Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000% e minha pesquisa tá um pouco lenta. O que tá causando essa lentidão na minha pesquisa? Deixa eu ver aqui. Estou produzindo matriz azul em todos? Será que tá lenta? Retirada? 200? Não, é pesquisa mesmo que tá lenta. Vou pegar metade desses cubinhos aqui. Já ajuda, né? Aí, já tá na altura máxima já aqui. Certo, então vamos continuar de onde a gente parou no episódio passado. Eu já tenho aqui o motor azul sendo fabricado incessantemente. Essa fábrica aqui nunca vai parar da maneira que eu fiz, então deixa rolar. E aqui também já sortam já no esqueminha aqui, ó. 186 sortas já e aí toda hora que eu precisar é só eu vim aqui buscar. Inclusive, deixa eu pegar esses aqui também. Pronto. Uma extraçãozinha de carvão ainda aqui. Tem 2K de carvão que vai me produzir muitos motores. Agora, eu preciso aqui no final... Tem espaço ainda na parte da esteira. Deixa eu arrancar isso aqui e isso aqui e isso aqui. Pronto. Tá? Porque eu preciso aqui no final colocar uma produção de fábrica química, indústria química, né? Que eu ainda não tenho. Que eu vou usar bastante ela agora. Então, é aço, concreto, vidro e placa de circuito. Então, placa de circuito já tem aqui, ó. E sobra. Tá? Essa produção aqui sobra. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Talvez dava pra colocar um pro lado. Pela distância aqui, acho que... É isso mesmo. Então, a gente entrega pra ela aqui a placa de circuito. A gente entrega pra ela o vidro. E a gente entrega pra ela o concreto. Aí só fica faltando o bendito do aço, que nós vamos puxar lá de trás. Já tá ali no esqueminha esperando, ó. Então, aqui já pode até energizar. Vou colocar a receita já, assim. Daqui pra cá e daqui pra cá. E o resultado disso vem pra este baú aqui, porque aqui vai subir a esteira do aço aqui em linha reta. Então, isso sai daqui. Ó, terminou a pesquisa do proliferador MK2. E vamos colocar aqui pra 30 fábricas. Deixar disponível aqui no final. Aqui a de torres eu já deixei já limitado aqui, tá? Pra parar a produção por enquanto, que eu tenho bastante. Mas é sempre bom ter ela no mercado. Agora só vamos puxar o aço lá de baixo aqui. Ele tem que vir por aqui, ó. Depois eu só inverto a esteira. Coloco ele aqui pra já ficar marcado o local. Ele vai encaixar aqui. E aí, terminando de construir aqui, a gente inverte a esteira. Ah, meus drones de construção estão muito melhor agora. Não tem nem comparação. Agora é só inverter. E agora... Traz daqui, daqui pra cá. Beleza. Com isso vai começar a produção. Né? Como não usa... Na verdade, usa sim. Vai ter que usar ferro aqui nessa produção. Mas já tá produzindo, ó. Tá saindo mais, ó. De vez em quando tá chegando aqui um pouquinho de ferro. Aí, ó. Já temos agora a indústria química já pra iniciar o processo. Então, agora... É... Eu preciso de um pouco de espaço, mas eu tenho bastante espaço. Aqui nós vamos ter duas frentes de trabalho, né? Uma eu vou produzir ácido. Deixa eu ver aqui... Ó, uma eu vou produzir ácido. Que é petróleo, pedra e água. Certo? E a outra eu vou produzir plástico. Né? São coisas aí que não dá pra fazer na mão. Que é petróleo e carvão só. Temos algumas reservas legais de carvão ainda pelo mapa. Então, não vai ser um problemão, não. E aí eu posso usar essa área aqui, ó. Que é uma área mais central do mapa. Então, eu posso puxar uma produção por aqui. Ó o tanto de petróleo já sobrando aqui, ó. A gente pode transformar todo esse petróleo aqui em plástico. É, acho que eu vou ter que fazer... Vou aproveitar... Ó, vamos fazer o seguinte. Aproveitar que eu puxei o aço lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Já que eu puxei os dois pra pertinho. Que eu não tinha os dois perto um do outro, né? Mas agora eu tenho. Vou fazer o seguinte, ó. Já que eu puxei o aço pra cá. Vamos dar um destino pra ele aqui. E pra esse aqui. Botar aqui uma fabriqueta. Ela vai puxar... Aço e concreto. E vai produzir pra gente... Fundação, certo? E aí eu automatizo aqui com um baúzinho. Limitado a mil fundações. Dessa forma. Pronto. Isso aqui já... Vai resolver o nosso problema aí. Caso precise, a gente sempre vai ter mil fundações ali disponíveis. Voltar aqui agora. Tá, agora encheu as duas esteiras dos dois lados, ó. E tá começando a encher aqui o petróleo. Beleza. Então tem petróleo pra caramba sobrando. Vamos trabalhar com a indústria química desse lado aqui. Pra eu ter uma esteira cheia de plástico, eu preciso de... Como demora três segundos, né? É sempre por seis, né? Que você vai fazendo, né? Cada seis... É... Cada um segundo, na verdade, né? Te dá 180. 360, desculpa. Cada seis a um segundo te dá 360. Então aqui é... É vezes três. Então é seis, doze, dezoito. Eu preciso de dezoito. Indústria química pra produzir plástico aqui com uma esteira cheia. Tem um espaço bom aqui pra trabalhar. Então vamos... Começar aqui já a providenciar. Plástico é só carvão e plástico. Então... É só carvão e petróleo. Então não tem erro, né? Já deve ter lá a quantidade que eu preciso. Eu fui lá e não peguei. Ainda bem que é tudo perto aqui no começo. Beleza, tem exatamente dezoito. Obrigado. Tá, e ali eu vou fazer ácido. Como ali tem mais petróleo, inclusive já até encheu, ó. Dá até uma paradinha. Ou eu faço o ácido aqui e faço o plástico lá, porque lá tem mais petróleo. Acho que é melhor fazer o plástico aqui, né? A água tem dos dois lados, a água não é problema. Marcelo, por que você tá tão preocupado em chegar no ácido e no plástico? Por dois motivos. O primeiro é que eu preciso dele pra fazer a matriz amarela, né? Preciso do plástico, não tem jeito. Pra fazer a matriz amarela. E o ácido é por causa desse cabra aqui, ó. Desce aqui, ó. Pra fazer ele, precisa daquela unidade explosiva ali, ó. Que ela é pesquisada aqui em cima, ó. Cadê? Aqui, ó. Unidade explosiva. Tá vendo? E pra fazer ela, ó, vai plástico e ácido. Pra fazer essa unidade explosiva. Ela é arremessável, tá? O que que é ela ser arremessável? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar agora pra vocês, mas tem um slot aqui no ícaro. Aqui, ó. Na ponta aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Que é onde você coloca... Não, aqui, desculpa. Aqui, ó. Que você coloca coisas arremessáveis, ó. Tá vendo? E aí aparece um íconezinho, ó. Que você pode jogar coisas arremessáveis diretamente. Se você arremessar aquela unidade, ela tem um dano de 360. Ela tem um ótimo dano. Mas eu acho que ela vai ser melhor utilizada como munição mesmo. Deixa eu pegar essa área aqui, ó. Aqui a gente deixa pra ir fazendo retirada do petróleo. Até acabou. Deixa eu pegar mais fundação. Ah, tem um detalhe, né? Eu falei 18, só que tem o problema da entrada, né? Porque pra fazer o plástico, a gente consegue realmente com 18 produzir... Só que eu precisaria de duas esteiras de petróleo. Pra produzir uma esteira cheia de plástico. Então eu vou fazer meia esteira de plástico, tá? Então eu vou usar só 9 química. Pra não ter que puxar duas esteiras de plástico no momento. Depois, o que eu posso fazer? Eu posso dobrar colocando esteira mais potente. Mas eu acho que uma... Acho que 8 de plástico por enquanto... 9 de plástico por enquanto eu acredito que seja o suficiente, tá? Eu não posso me exceder tanto assim, não. Vou puxar pra cá, ó. Pior que eu deixei o petróleo do lado de lá. Como é que eu faria? Tá, eu puxo uma esteira por aqui e trago aqui por cima. Não tem problema, não. Aqui, ó. Depois a gente pode dobrar. Então eu vou colocar a indústria aqui, ó. De plástico. Nesse ponto. Tá? Porque aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Daqui pra cá. E daqui... Pra cá. Por que ele... Por que ele não tá fazendo pulinho automático? Daqui pra cá. E daqui pra cá, ó. Uma linha reta pra lá, certo? E aí eu tenho que trazer agora o carvão. Esse carvão aqui... Inclusive acabou. Não é que acabou. É que a extração tá horrível aqui. É, vai acabando, gente. Os recursos. Estão achando que é brincadeira? Ah, não, Marcelo. Mas agora que você pegou o planeta só pra você, ficou fácil. Deixa eu ficar quieto. Tá, vou puxar aqui, ó. Com isso eu volto a tirar uma esteira cheia daqui. Mas aqui é pra pesquisa, tá? Esse aqui é pra pesquisa. Então eu não vou mexer nele. Eu preciso puxar mais um carvão. Aqui, ó. Tem bastante aqui atrás. Então tem bastante mesmo. Caramba. 94 mil de carvão só aqui. Então eu uso esse carvão aqui a princípio só pro plástico, né? Tem bastante ali atrás também. Carvão no planeta, eu tô até que meio sossegado. Ainda tem 690 mil de carvão. O problema mesmo é o cobra. 16k. Mas eu acredito que a quantidade de munição que a gente tem no momento é suficiente. Cruzem os dedos. Vou puxar uma esteira cheia aqui. Bom, uma esteira cheia agora não é mais 6, né? Uma esteira cheia agora é 5? Porque aumentou 10%? Não, dá 165. Ainda são 2 pra fazer uma esteira cheia ainda. Mas cada nível que eu pesquiso lá aumenta 10% a minha extração. Mas por enquanto ainda continua sendo 2, só que com um bonuzinho, né? Eu acho que 2 puxando 5 cada uma acho que dá uma esteira cheia. Mas aí é só achismo. Não fiz as contas, não. Isso aqui nós vamos trazer pra cá e pra cá. Perfeito. Certo? E vamos copiar isso aqui, ó. Copiar isso aqui. Vou usar agora. Espeta aqui, ó. Vou botar até um pouquinho mais pra frente pra não me atrapalhar. Faltou alguma coisa. Ih, faltou sorte. Tudo bem. A gente mete aquele upgrade. Já era. Carvão entra aqui. Energia. Essa esteira aqui, ela tá pro lado errado. Assim. Daqui pra cá. E daqui. Acabou a esteira. Que beleza. Pronto. Vamos lá. Retornando de onde parou. Aqui, ó. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Depois, se eu quiser dobrar isso aqui, eu consigo dobrar, tá? Eu só preciso da esteira MK2. Mas, por enquanto, acho que meia esteira é o suficiente. Vou colocar esse cabra aqui pra me ajudar, que agora ficou pesado aqui a construção. Dá pra fazer mais um? Dá pra fazer mais sete? Aí, me ajuda aí. Então, por enquanto, é de um lado só. Todo esse plástico vai ser direcionado pra cá também. Sai pro mesmo lado. Puxa aqui. Puxa aqui. O petróleo passando mais perto, né? E a saída do plástico vem para cá. Plástico. Pronto. Puxamos por aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caramba, fiz certinho a conta. Só preciso que eles construam aqui, né? Perfeito. Energia. E aqui no final, aquele sorterzinho maroto. 10, 10 barra 10. Assim. E aí, quando eu colocar do outro lado, a outra indústria química, ela vai pegar o contrário e vai dobrar esse rate de produção. Aqui. E... Aqui. Pode pôr o plástico aí, mano. Pode ir produzindo. Certo. Meia esteira de plástico. Agora vamos para o ácido. Eu vou fazer aqui do outro lado. A receita do ácido... É 6 segundos para produzir 4. É uma receita meio estranha. Ela dá... 4. Então significa que a gente vai ter 80, né? Por minuto em uma indústria química. A cada 6 segundos se produz quase, vai ter 80. Então eu só posso ter... 8, 8, 16. 320. Só posso ter 4 indústria química. Para... Para uma esteira quase, né? Vai dar 320. Vai faltar 40. Para outra. São só 4. Então tá bom. Mas aqui são 3 produtos. Vamos puxar... Esse petróleo para cá já. E fazer ali tipo na mesma reta. Fazer aqui assim mais ou menos. Ela vai puxar petróleo. Vou arrancar isso aqui. Pega esse petróleo aqui para dentro de volta. Pronto. Então já temos um que é o petróleo. Aí pedra. A pedra tem tudo quanto é canto e não tem aqui. Isso tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem que não tem pedra aqui. Eu tenho aqui, ó. Tá, ok. Ah, tá. Eu preciso fazer as bombas d'água, né? Acho que são... É que depende da extração. Mas eu acho que são 4 bombas d'água também. Faltou ferro. Rapaz, não é possível não que já acabou aquela extração de ferro que eu fiz ali atrás? Tinha 40k de ferro aqui, pô? Não é que acabou. É que... Bom, tem mais ali, ó. É que a esteira de produção do ferro ficou... Ficou meio baleada. 6 aqui. E 7 aqui. Essa aqui é a esteira. Pronto. Isso aqui resolve o nosso problema. Porque senão eu não consigo produzir a bomba. Minha produção de rodelinha aqui até travou. Ah, agora dá pra fazer bomba. Tem que fazer 3... Peraí. 4, 5. Tá ótimo. Só o que precisa por enquanto. É... E puxar pedra, né? Vou usar essa pedra aqui, ó. Ih, rapaz. Tô derretendo pedra aqui. Pedra eu preciso de... É pouco? Oito pedra só. Quase nada. Mas é a cada 6 segundos. Por isso que a conta é meio estranha. Não dá pra entender, né? Por que que... Um aqui e um aqui. Eu faço outra extração de pedra depois pra puxar só pra... Pra fazer... Silício. Mais um pouquinho pra cá. E essa pedra aqui agora vai pro ácido. E aí eu posso fazer esse lício em outro lugar. Assim. E assim. Puxo isso aqui daqui pra cá. E vai passar em linha reta até lá. Por enquanto, ele vem nessa altura aqui. E depois aqui ele sobe. Até não colidir. Aqui. O bom do... Desse modo aqui é que você sempre vai ter espaço de construção, né? Porque você vai trabalhar no mínimo com tudo. O cobre está em 14k. Existe a possibilidade da gente borrifar esse cobre? E... E aumentar a produtividade das chapas de cobre? Até existe. Só que depois você vai precisar do carvão. Né? E pra borrifar vai bastante carvão. Até aqui. E aqui nós vamos utilizar umas bombas aqui. Pra extrair. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. É o que tem pra hoje. Será que eu puxei um pouco mais pra frente do que eu devia? Vai aqui mesmo. Aí, boa. Anteninha pra todo mundo. E anteninha... Pra você. Com isso, inicia-se a extração de água. Acho que é até aqui, né? Aqui. Aqui. E aqui. Receita de ácido. E a saída... E a saída... Pra cá também. Puxa petróleo. Puxa pedra. Puxa água. E devolve ácido. Uma, duas, três, quatro. Como vai sobrar um pouquinho de esteira, vou colocar cinco. Assim. E aqui no final. Armazenamento de líquida. Claro que faltou ainda, hein? Não consigo fazer mais não. Life ferro, né? Droga. Tudo bem. Já encaixa aqui. Temos ácido também. Independente do rate, tá sendo fabricado de maneira automática. Então qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo agora, o ácido e o plástico estão sendo fabricados. É isso que importa. Inclusive, vamos ver como é que já tá aqui o plástico. Já temos... Quase um baú. Aí, ó. Mais de meio. Tá. Aí o próximo passo agora é talvez já iniciar a parte da produção da matriz amarela. Que aí vai plástico, né? Pra fazer o cristal da... Da vida? Não, como é que é? Não. Cristal orgânico. Cristal da vida é um mod. Que vai plástico, petróleo de novo e água. E aí com ele, a gente consegue fabricar esse cara aqui, ó. Que é um pouco lenta a produção dele. Também é a mesma pegada, tá? É... É bem baixa. É 20 por minuto, né? Esse aqui. É 20 por minuto. O cristal de titânio. E aí é um cristal de titânio e um diamante. Resulta... Dá pra gente fazer toda essa produção aqui, ó. A gente consegue fazer toda essa produção do cristal orgânico e do cristal de titânio aqui. E o diamante também. A gente pode fazer tudo por aqui, ó. Tudo nessa pegada aqui. Porque dali sai o plástico. Aqui já tem petróleo. E aqui já tem o carvão pra fazer diamante. Porque tá sobrando, né? Tá só usando metade disso aqui. Então aqui tudo... Só fica faltando, né? O bendito do titânio que a gente vai lá buscar ainda. Mas aqui já sai uma produção importante. Vamos focar nisso já? Vambora. Vambora. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma volta pra cá. E pra cá. Essa daqui também. Na verdade, essa aqui nós vamos deixar da mesma forma. E essa daqui nós já vamos puxar pra cá. Pera aí que nós já descobrem como é que vai ficar esse esquema. Que eu preciso do cristal orgânico aqui. Aí fica faltando só a água aqui. Vou pegar ferro ali pra fazer mais bombas d'água. Ó. Trânsito reforçado. Show de bola. Isso voltou ao normal a minha produção aqui de placas de ferro. Voltou, voltou ao normal. Agora tá a esteira cheia de novo. Vou pegar umas na mão aqui. Acho que tá bom. Uma, duas, três, quatro, cinco bombas de novo. Aí a gente usa essa área aqui, ó. Acho que aqui deve ser o suficiente. Cinco extrações. É que se eu puxar pra... É... Tá, eu vou puxar pra lá. Eu não queria fazer isso, mas eu vou puxar pra lá. Pra economizar espaço. É que aqui seria uma área importante pra depois dobrar a produção do plástico, né? Mas vai demorar isso aí, tá? Então não... Não tem por que eu tá preocupado com isso agora, não. Só colocar as antenas aqui. Posso puxar o petróleo direto? Acho que eu posso, viu? Acho que eu devo, na verdade. Não tem por que eu dobrar a esteira pro lado de cá. Eu coloco uma fabriqueta. Puxo esse plástico pra cá. Preciso de produções automáticas. É isso que importa. Pra cá, daqui pra cá. Aqui pra cá e daqui pra cá. O cristal da vida, o hate dele não é tão ruim, né? Cristal orgânico, desculpa. É, bem ruim. É bem ruim. É 80 também. Mas a gente precisa do mínimo, tá? É pouca matriz amarela aqui pra fazer o esperado. O que precisa ser feito, na realidade, é a produção automática de baterias. Por isso que eu fiz lá o motor azul. Pra cada motor azul daquele é uma bateria. Quanto mais rápido a gente começar a fazer a produção automática de bateria, melhor. É que eu só queria deixar pronto isso aqui. Ué? Não. Ah, é na química, né? Oh, droga. É essa aqui. Ah, que ótimo. Puxei errado as esteiras. Eu sei que era a fábrica. Se eu puxar de frente aqui, acho que é melhor, né? Assim. Aqui pra cá. E daqui pra cá. E aí só vai produzir o cristal com o que sobrar do petróleo. Na verdade não, né? Do jeito que eu fiz aqui não vai acontecer isso. Aqui e aqui. E a receita é essa aqui. Beleza. Cristal orgânico sendo fabricado. Dois, quatro. Isso aqui é vinte. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui dá cento e vinte. Vou botar mais, vai. Vou botar até onde pegar petróleo. Até aqui, ó. Oh, receitinhas chatas, viu? Beleza. E daqui nós vamos puxar o cristal pra lá, né? Porque tem que dar entrada depois ainda do titânio, que nós não temos. Era já pra ter feito isso aqui antes, né? Pra já colar com tudo. Aqui é basicamente petróleo e água, né? O carvão a gente ainda tem bastante, então tá de boa. E aqui no final. Vamos usar o buffer. Perfeito. Temos o cristal orgânico. Aí depois do cristal orgânico, aí já entra o cristal titânio. Agora eu preciso do titânio pra poder brincar com isso aqui. Então por enquanto deixa só fabricando esse aí. Ou eu já deixo pronto pra depois só dar a entrada do titânio. Ó, terminou a pesquisa. Agora temos aquela munição braba, que também precisa de titânio. Tudo precisa de titânio agora, né? E agora aqui já é amarelo. Então daqui pra frente, eu preciso de fato ir buscar o titânio. Eu só queria fazer o seguinte aqui, ó. Eu queria aproveitar isso aqui. Vou puxar pra cá então, dessa forma. Aqui vai uma fábrica. Essa fábrica, ela vai produzir cristal de titânio. E a gente vai puxar pra cá. Esse cristal. E aí aqui do outro lado aqui vai passar a esteira que vai trazer... Puxar até aqui mais ou menos, assim. É, não é uma boa ideia construir subindo. Mas aqui já é a parte central já do mapa. Parte equatorial. E daqui vai puxar pra cá. E aí o resultado disso, vamos jogar pro lado de lá então. Aqui vai sair cristal de titânio. Assim. Como é demorado também, vou botar várias fábricas. Quero deixar pronto já pra quando chegar, já... Chegar resolvendo. Bota um cabra desse aqui. Aqui. E buffer. Certo? E aqui desse lado... O que eu vou fazer aqui? Eu já vou preparar o lugar onde vai cair o meu... É que eu preciso do diamante aqui, né? Onde é que vai o diamante, Marcelo? O diamante vai depois na hora de fazer a amarela, tá? Beleza. Então aqui só vai entrar o cristal mesmo. Pensando em usar essa área aqui, ó. Pra fazer uma esteira cheia... Não são seis, tá? São doze. Pra fazer uma esteira cheia. Eu vou copiar esse pedaço aqui, ó. Só esse meinho. E a gente só troca... E, ó. Até aqui. Usar agora. É, o problema é que eu vou precisar de duas separadas, né? Fazer aqui assim, então. Uma. Duas. Tá? Aí aqui no meio aqui vai ter... Como é que eu posso dividir isso aqui? Eu acho que eu vou colocar um pra cada, né? E aí eu divido na mão. Quando chegar, só pra acelerar o processo. Então é um aqui e um aqui. E baú em cima. E aqui vai o minério... De titânio. Eu vou trazer em minério, tá? Eu não vou... Não tem como processar lá, não. Na verdade, eu acho que até tem. Mas eu não quero... Eu quero já ir pra lá já com munição de titânio. Até aqui tá certo. E aí o resultado disso aqui... Vem daqui pra cá. Daqui pra... Cá. E daqui pra cá. Tá errado. Pra cá, ó. Assim, ó. Esteira cheia. E aqui a gente divide o minério. Um pouco pra cada lado. E agiliza o processo. Então, tira essa receita. Titânio. Copia. E cola. Deveria ter uma receita alternativa de titânio no primeiro planeta. Igual. Aqui tem no... No silício. Mas infelizmente não tem. Deixa eu usar tudo isso aqui. Pronto. Aqui tá na espera já do titânio. Tá tudo que entrar de titânio aqui. Vai ser produzido diretamente pra... Pro cristal. E aí com esse cristal de titânio. E mais o cristal que a gente vai produzir aqui também. Que eu já poderia colocar aqui uma produçãozinha já, né? Roubando aqui um pouquinho. Eu poderia dobrar essa aqui. E roubar um pouco de... Pra trazer pra cá e já fazer a amarela aqui, ó. Usaria essa área aqui. Vamos já dar uma roubada? Seria mais ou menos aqui, ó. Aqui eu usaria esses daqui. Pra fazer o diamante. É um pra dois segundos. Então produz... Pra ter uma esteira cheia de diamante, eu precisaria de doze. Aí eu consumiria tudo isso aqui. Mas eu acho que seis é o suficiente. Ainda vai sobrar um pouco porque eu não tô... Eu tô usando meia esteira, né? É verdade. Então se eu usar meia esteira aqui, ainda dá bom. Aqui. Diamante. Certo? E esse diamante vai vir pra cá. Assim. Dois, três, quatro, cinco, seis. Corta aqui, corta aqui. Energia. Ainda bem que a parte energética tá tranquila, né? Deixa eu ver como é que tá a demanda agora. Estamos com a demanda atual de 87, mas tá 179 a geração. A gente pode aumentar muito ainda com turbina. Tem muita turbina ali armazenada pra fazer esse aumento sem gastar recurso. Aqui. E um baúzinho aqui. Acho que só um é o suficiente, tá? Pra diamante. E aí aqui já vem a produção de matriz. Que seria aqui, ó. Vou fazer duas. Com certeza eu não vou usar as duas, né? Não era pra ter feito um pra frente. Tirar esse aqui. Aqui pra cá. E daqui pra cá. É o famoso... Aqui nesse caso é o famoso que a bunda não prejudica, né? Aqui vai produzir matriz amarela. Copia e cola. E pode espetar um pra cada. E energia pra esses cabra tudo. E aí a saída disso aqui vai pra lá. Então acho que esse lado aqui seria melhor. Tirar esse aqui e colocar desse lado. E aqui nós saímos com a matriz amarela. Deixa uma espera aqui pra ela. E assim. Enquanto isso a Dark Fog é se fortalecendo, tá? Vamos ver como é que tá lá o outro planeta lá. Será que pousou mais um aqui? Uma... Duas, três, quatro. Não, não pousou mais nenhum. Tá bom. E aqui sai pra cá a matriz amarela. Fazer um baúzinho aqui. Com um bufferzinho aqui. Show de bola. Temos a espera já agora do Titânio. Aí no próximo episódio, o que eu vou fazer? Eu vou... Entre esse episódio e o próximo, tá? Eu vou fazer a fabricação de bateria. Porque eu já quero sair espalhando bateria. Então, pra gente aqui, o que importa é isso aqui nesse momento. Tá? É já ter isso aqui já preparado já. Pra retirar daqui. Já levar direto lá pra pesquisa. Porque... Preciso ter matriz amarela agora pra evoluir. Eu quero chegar potente lá naquele planeta. Pra gastar o mínimo de recurso possível. Então, matriz amarela vai aumentar muito o nosso poder de fogo. Beleza? Finalizamos o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Eita, eu tenho que fazer outro reservatório aqui de... Dá pra fazer? Não, não dá. Falta vidro e concreto. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Eita, eu tenho que fazer outro reservatório aqui de...